Bora criar um pôster animado nesse estilo de papel que você tá vendo aí? É muito fácil! Primeira coisa que você vai precisar é de um pacote de texturas de papel. Eu pesquisei isso no Google e encontrei um grátis. No caso, esse pacote aqui, ó. É só clicar aqui em Download Now e fazer o download. E ele vai entregar pra gente esses cinco arquivinhos de textura de papel. Depois, você vai trazer essas texturas pra dentro do After. E nós vamos criar uma nova composição aqui na proporção que você preferir. Importante que o framerate esteja em 24 quadros e a duração aí seja o ideal pro seu trabalho. Eu vou colocar 10 segundos e vou dar o nome aqui de Banner Papel. Pronto! Agora, eu vou trazer essas cinco texturas de papel aqui pra minha linha do tempo. E olha só, perceba que elas estão muito maiores do que o nosso preview, né? Vou diminuir aqui a escala delas, pra elas ficarem ali dentro, ó. Mais ou menos assim. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar todos esses cinco arquivos aqui com três frames de duração. Vou segurar minha tecla Ctrl e vou usar minha setinha pra direita pra andar três quadros, ó. Ctrl, um, dois, três. Pronto! Agora, eu vou diminuir aqui, ó, a duração dessas camadas aqui pra ter essa duração de três quadros. Se você quiser, você pode usar um atalho. Alt, fecha colchetes. E olha aí, automaticamente já faz isso. Se você quiser, você pode deixar a duração ainda mais curta. Isso vai fazer com que a sua textura fique trocando mais rápido do que isso, tá? Eu gostei de três, mas se você quiser, você pode trocar. Enfim, depois que você definiu essa duração, né? Que pode ser de dois, de três, de quatro quadros, quantos você quiser. Você vai vir aqui em Animation, depois Keyframe Assistant e em Sequence Layers. Seleciona elas e dá um OK. Pronto! Agora a gente tem, ó, essa escadinha na nossa linha do tempo. Quando eu dou um Play, olha que massa. As texturas vão trocando automaticamente. Só que a gente precisa fazer isso daqui, esse ciclo se repetir ao longo do tempo. Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar essas camadas aqui, clicar com o botão direito e virar em Pre-Compose. Em seguida, você pode dar o nome aqui, ó, de Loop Background. Porque esse aqui é o nosso fundo que vai ficar se repetindo. Pronto! Agora a gente tem o nosso backgroundzinho com o loop. Mas essa camada tem menos de um segundo de duração, tá vendo? Pra ela ficar repetindo também, eu vou clicar com o botão direito, vou virar em Time. Enable Time Remapping. E aí, nesse parâmetro que abriu aqui, ó, eu vou segurar a tecla Alt, clicar no cronômetro e digitar essa expressão. Loop Alt com O maiúsculo, abre e fecha parênteses. Pronto! Isso daqui vai fazer com que o nosso take, ó, seja repetido. A nossa camada fique repetindo eternamente aqui ao longo do nosso vídeo, tá vendo? É isso que eu preciso. Mas peraí, antes da gente continuar com o próximo passo, eu queria dar um recadinho dos nossos patrocinadores. Quem tá patrocinando o vídeo de hoje é a Zyro. Quem acompanha o BT sabe que eu sempre falo da importância de ter um site pra você colocar o seu portfólio, né? E é por isso que a gente se juntou com a Zyro, pra te dar uma opção fácil e prática de construir o seu site. E com ótimo custo-benefício. Lá na plataforma, você tem acesso a vários templates customizáveis pra deixar o seu site com a sua cara. Além dessa facilidade, o criador de sites da Zyro faz os sites com carregamento rápido e ainda tem suporte 24 horas pros clientes. Se você se interessou e quer criar o seu site de forma fácil e rápida, junto com a Zyro, eu vou deixar o link aí na descrição com o cupom de desconto BRAINSTORM TUTORIAIS pra você ganhar 3 meses grátis na sua assinatura anual. E ainda tem um descontinho exclusivo, hein? Aproveita e faz o seu site agora mesmo. Agora vamos de volta pro tutorial. Agora, você tem que decidir qual que vai ser a cor do seu fundo. Esse fundo pode ser tanto branco quanto preto, tá? É o que eu recomendo pra você, pra você conseguir trabalhar com facilidade. Se você quiser, até dá pra pintar de outras cores, só que as misturas ali pra fazer a sua animação ficar legal podem não funcionar, beleza? Eu quero meu fundo preto, eu quero essas texturas aqui em preto em vez de branco. Eu vou simplesmente adicionar aqui, ó, um Color Correction Tint. Se eu quisesse pintar de outra cor, eu poderia vir aqui, ó, e trocar o branco pra, sei lá, azul, verde. Mas, como eu falei, isso aqui vai atrapalhar as nossas misturas. Então, eu vou simplesmente pintar aqui o que é preto de branco e vou pintar aqui o que é branco de preto. E aí, sim, ficou a nossa imagem dessa forma. Beleza, estamos caminhando. Próximo passo, vamos colocar aqui o nosso texto ou as nossas imagens. Eu vou digitar aqui o seguinte texto na minha tela. Vou colocar aqui, ó, me ensina aí, que é o nome do nosso curso de After Effects da Brainstorm Academy. Que, inclusive, tem o link aí na descrição, olha que curioso. Vou colocar aqui esse texto em branco. Isso é muito importante também, se o seu fundo for branco, você tem que colocar o texto em preto. Se o seu fundo for preto, você tem que colocar o texto em branco, tá bom? E aí, eu vou deixar aqui esse texto aqui nessa parte. E depois eu vou trazer pra cá o logotipo da Brainstorm Academy. Vamos colocar ele bem aqui em cima. Só que você tá vendo que o logotipo tá, né, com verde e preto. Não dá pra ler o que tá escrito aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou adicionar um preenchimento nessa camada. Clica com o botão direito. Com ela selecionada na timeline, vem no Effect Controls. Clica com o botão direito e dá um Generate Fill. Isso vai pintar a nossa camada de branco. Tá vendo, ó? Escolhi a corzinha branca e ficou legal. Deixa eu diminuir aqui o tamanho das coisas, que tá tudo muito grande. Esse texto aqui, na real, pode ficar um pouquinho maior. Vou inverter eles de posição aqui. Beleza. Legal. Bom, agora o que a gente vai fazer? Você pode perceber que o texto, ele tá simplesmente colocado por cima da textura. A gente tem que fazer ela se misturar. Então, eu vou trocar o modo de composição do meu texto. Se não tiver aparecendo esse modo de composição aqui, ó. Clica em Toggle Switches Modes. Até aparecer Normal. Aí você vai trocar de Normal pra Difference. E olha que bacana. Agora, ele pega um pouquinho da textura do fundo e aplica no texto. Mas isso não é suficiente. A gente tem que fazer o texto ficar deformado, como se ele tivesse desenhado no papel. Pra isso, eu vou clicar com o botão direito aqui no meu Effect Controls, com o texto selecionado. Vou vir em Distort. E depois em Displacement Map. Aqui no Displacement Map, eu vou escolher a camada de Displacement. No caso, a camada que vai servir como o mapa de deformação. Eu vou definir como o nosso Background. Loop Background. E em seguida, eu vou trocar aqui, ó. Onde tá escrito Red e Green, eu vou colocar em Luminous, tá? Pra gente usar a luminância do fundo como o mapa de deformação, tá bom? E aí, a gente vai poder colocar um valor aqui de, por exemplo, 10. Olha só. Vamos colocar 10 aqui e 10 aqui nesse outro. Pronto. E olha só como o nosso texto ficou meio deformadinho, tá vendo? Aqui na letra E, na letra N. Só que perceba que ele também ficou todo quadriculadinho, né? Todo quebrado. Por quê? Porque tem muita textura, muito ruído nas imagens do fundo. Então, isso acaba acontecendo. Eu, particularmente, achei legal. Mas talvez você não goste disso e você queira o seu texto perfeitinho, né? Se você quiser isso, em vez de usar o Displacement Map, você pode usar aqui, ó. Um outro efeito, que é o Distort. Turbulent Displace. Troca aqui o Turbulent Displace. Você vai colocar aqui o Size em 15. E vai colocar aqui o Amount em 20. E olha aí como o texto também fica deformado. Agora, ó. Ele tá perfeitamente desenhado aqui. Só que perceba que ele não tá seguindo exatamente o desenho do fundo, né? Porque a gente não tem essa referência do desenho. Então, é uma outra opção que você tem. E se você usar o Turbulent Displace, você vai ter que animar ele pra que essa deformação acompanhe os desenhos ali de trás. Eu não curto fazer essa animação, então por isso eu vou usar o Displacement Map mesmo. E tal? Aí, ó. Perceba que ele vai acompanhando. Olha aqui, ó. Que bonitinho. Já tá começando a tomar forma, né? Agora, a gente pode fazer isso pro nosso logo também. Vamos trocar aqui o módulo do logo pra Difference. E eu vou aplicar aqui. Vou até copiar o Displacement Map do texto. E vou colar aqui no logo. E olha aí. Agora, tanto o texto quanto o logo estão respeitando ali, ó. O movimento da nossa textura. Tá vendo que massa? E o mais legal é que você consegue fazer as animações que você quiser aqui. De repente, você quiser fazer uma animação de texto aqui com o parâmetro Animate. A gente pode colocar aqui, ó. Ele com a opacidade em 0%. E fazer uma animação aqui, ó. Do parâmetro Start. Vai de 0 até 100. Tá vendo? E aí, olha lá. Nossa animaçãozinha do texto surgindo. Você pode fazer qualquer animação que você preferir. Vou fazer uma animaçãozinha aqui também, ó. Do meu logo entrando depois. Depois que o texto surgiu. Eu vou colocar aqui, ó. Essa posição lá na frente. E aqui eu vou descer o texto. Olha aí. Dá um F9 aqui pra suavizar a animação. Dá uma brincadinha aqui no gráfico. E aí, olha aí. O nosso textinho e o nosso logo entrando. Só que pra que essas animações fiquem na mesma pegada das texturas. Nós vamos adicionar um último efeitinho aqui. Adiciona uma nova camada de ajuste. E vai lá nos Efecto Controls. Botão direito. Time. Posterize Time. E coloca o valor de 12. Pronto. Agora, olha que massa. A gente tem aí o nosso textinho surgindo bonitinho. Tá vendo? Como se fosse um stop motion aqui, né? Praticamente. Muito legal, né? Enfim, é assim que você faz pra criar essa animação super bacana de pôster aqui. Se você gosta de After Effects e quer aprender ainda mais. Vem participar do BeacademyPlay. Que é a nossa plataforma por assinatura. Onde você vai acessar o curso completo de After Effects. Que é o Me Ensina E. E também várias Master Classes de After Effects avançado. Pra você criar ainda mais com esse programa incrível, beleza? Espero que você tenha gostado desse tutorial. Você assistiu o vídeo do BT, que é o canal da Brainstorm Academy aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Ferreira e foi um prazer estar contigo. Aí na tela tá aparecendo mais dois tutoriais de After pra você continuar assistindo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!